Olá pessoal, colegas aqui da rede. Esse local aqui é a Fazenda Rio Bonito, em Vidal Ramos, no Alto Vale do Itajaí, Santa Catarina. Nesse local aí, aliás, nessa região, nesse entorno, que estão concentradas as cabeceiras do Rio Itajaí Mirim. Para quem conhece, para quem é daqui da região, sabe muito bem qual é o rio que eu estou falando. O rio que passa aqui para o nosso município, Brusque, passa por Botoverá, Brusque, Itajaí, e tem suas nascentes nessa região aí. São imagens, um resumo, na verdade, que estou fazendo. O dia hoje não foi muito produtivo para mim, vim aqui instalar mais uma estação meteorológica e acabou não dando muito certo. E sobrou pouco tempo para eu, digamos, dar uma brincada com o meu drone. Sobrou pouco tempo e fiz um resumo, como eu falei anteriormente. Outra hora, numa outra oportunidade, eu quero vir para cá novamente, até para finalizar o que eu comecei hoje com a estação, que eu não consegui finalizar, quero terminar. E vou vir com mais tempo e fazer minhas imagens um pouco melhores. Como vocês podem ver, tem até uma interferência na imagem. Tive que usar uma proteção, aquele protetor de acrílico na câmera. Por motivos agora que eu não vou explicar, mas tive que usar aquilo ali. Então, aquilo embaçou um pouco a imagem. A imagem não saiu muito, muito nítida não, como eu queria. Sou muito perfeccionista, eu acho. Mas é isso aí, pessoal. Então, fiquem com essas imagens aí. Imagens bucólicas, imagens lindas dessa região aí de Vidal Ramos. Como vocês podem observar, temos aqui, o que vocês estão vendo ali, mais à direita. À direita, tem aquele matagal, lá é o Rio Itajainirim. Isso ali já é uma, digamos, uma fluente, uma vertente do Rio Itajainirim. Opa, temos o que aqui? Um galpão, não sei o que que é. Aqui temos outro já, logo abaixo aqui. Já é outro, ó, tá vendo? Já é outro riacho que vai desembocar naquele lá. Naquele mais à direita, ali do outro lado da estrada. Eu não quero baixar muito o drone, porque aqui é minado. Esse campo aqui é minado de fios, fios elétricos. E não precisa dizer, né? Pegou, a hélice pegou num fio, de fio elétrico, já era meu drone, né? Então, pra manter uma margem de segurança, né? Então, eu não vou baixar ele muito, não, tá? Mas vamos, dá pra ver bem, né? Aqui, ó. As casinhas. Legal, né? Passar uma... Isso aqui é pra desestressar esse local aqui. Olha, não dá vontade de sair, sabe? Não dá vontade de sair daqui. A verdade é essa. Tá aí, ó. Muito verde, muito mato. Tranquilidade. Tranquilidade. Assim que eu resumo, né? Que eu resumo esse local aí. Tá aí, ó. Dá mais uma... Deixa eu ver. Opa, tem uns animais ali, ó. Pena que eu não posso baixar muito, senão ia dar um susto neles. Mas vamos... Opa, temos flores aqui, ó. Coisa linda. Tem um ranchinho. Vamos lá. Meu drone não perde nada. Tá aí, mas deixa os animais ali. Ó, mais do que isso eu não vou baixar não, tá? Tá aí, ó. Então, esse local aí, ó. Nessa parte aí de Fazenda Rio Bonito, aqui estão concentradas as... Cabeceiras do nosso Itaja em Mirim, como eu já falei, né? E é riozinho pra tudo quanto é lado aqui. É realmente... Aliás, a propósito, até falando em cabeceiras, né? Essa região aqui, ela pertence à vida ao ramos, tá? Mas, na verdade, é um divisor de águas. É que nessa parte que eu tô focalizando aí, né? Ela cai pro Rio Itaja em Mirim. A chuva, né? Lógico, a água, ela cai pro Rio Itaja em Mirim. Que vem, né? Passar aqui pro Brusque. Se andar mais uns metros aí, uns... Um quilômetro, dois quilômetros aí, né? Adiante. Um pouco mais afastadinho daqui, desse local. A água já vai cair pra Ituporanga. Ou seja, já vai cair pro Itajaí a sul de Blumenau. Se a gente pegar uma outra direção, já vai cair pra Leoberto Leal. Que é outro município que fica bem, olha, encostadinho daqui. Então, já cai pro município lá de Nova Trento, São João Batista, né? Então, é uma região bem curiosa, assim, em termos de divisão, né? Das águas aqui. Cada município aí tem um pouquinho, né? De suas cabeceiras concentradas nessa região aqui. Uma região aí, olha, diferenciada, sabe? Tá aí, ó. Uns campos muito lindos, tá? Muito lindos mesmo. E não sei o que é aquilo ali, que plantação aqui. Olha aí, olha o vento, ó. Tem muito vento aqui. Meu drone segurando bem. Muito vento aqui. Nossa, até fiquei com medo de soltar o drone, sabe? Mas, ele já foi feito pra isso, né? Então, ele mantém uma estabilidade incrível. Incrível. Opa, tem uma lagoa. Agora quero dar uma olhada. Tem uma lagoa aquilo ali, né? Parece que tem alguém lá dentro. O que é aquilo ali? Ah, não. Acho que é só capim. É só uma folhagem. Só um capim que tem ali. Bom, vamos chegar perto. Vamos lá ver. Vamos ver o que é aquilo ali. De ensolarado hoje, hein? Temperaturas aqui. Opa, ó, que lindo. Que bonito. É, realmente. Ali dentro da lagoa é só uma folhagem mesmo. Um capim que se propagou ali dentro. Que cresceu ali dentro da água, né? Tá aí, chegou um pouco mais próximo. Tá aí, sobrevoando. É, realmente. Uh, deve ter peixe aí. Logo mais eu vou dar uma passada ali, dar uma pescada. Tá aí, ó. Muito bonito. Tá ali os moros, onde estão as nascentes propriamente ditas, né? Essa água cai toda pro Itajaienirim. Muitas plantações aí. Aqui nessa região aqui eles plantam trigo, sabiam? Plantam trigo também. Tem trigo, fumo, enfim. Verduras, né? Hortaliças. Uma região muito produtiva. Muito produtiva mesmo. Bonita por sinal, né? Como já até falei também. Então, tá aí, ó. Como eu falei, então, também, vou deixar vocês com essas imagens. E num outro momento, uma outra oportunidade, né? Não vai demorar mais muito, que eu preciso vir aqui. Acabar, terminar o que eu fiz com a minha estação ali, que eu não consegui terminar. Então, da próxima vez, eu vou fazer uma coisa mais bem feita, com uma imagem até um pouco melhor, sem essas interferências. Tá legal? Abraço a todos, viu? A paz. Abraço. 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 Abraço.